A CIDADE NO BRASIL 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 É o que eu quero ver Sim, eu quero ver Sim, eu quero ver Ei! Sou contente que está bom Mas é uma verdade Muita que eu escutava Não era esperta Mas fosse um salva E não se soltava Até Se eu ligar para mim Aí eu só me acolhava E só a vida O que eu não diria E se eu ligar Em que eu tomei Se eu ligar para mim É o que eu tomei E se eu ligar para mim E se eu ligar para mim Eu tomei Eu tomei Minha Toda a vida Toda a vida Minha 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 O meu amor, que eu lato tanto para amanhã O meu amor, que eu lato mais A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô com o truque de ação, só a chave, meu chave, meu chave, meu chave. Só que eu vou... A gente cortei uma mão, no meu nome é pente, Tô com a minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Eu vou te dar o meu chave, meu chave. Eu vou te dar o meu chave, meu chave. E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.